Fala corredores, tudo bem? Estamos em Juiz de Fora, a Manchester mineira, onde tudo começou há três anos atrás, o canal nasceu aqui. Tem dois anos que eu não venho correr essa prova, mas hoje sim. Meia maratona de Juiz de Fora, uma prova que é rápida, muito plana, tem só uma subidinha de nada e frio, olha o frio ali, sei, daqui a pouco o sol está rachando, a expectativa era de ser frio, mas não vai não. Vamos ver o que vai rolar, hoje é o último treino de luxo para o desafio Cidade Maravilhosa, Maratona do Rio, espero que é tudo certo e eu vou tentar o Sub 2, será? Em breve você vai saber, está começando mais um programa com a metragem, Bora, e quem será que vai levar a camisa? Vamos lá! Todo mundo esperando o frio lá, todo mundo veio do Rio para correr no frio, cadê o frio? Subiu, não vai ter frio hoje não, sinto muito. Só vai ter recorde pessoal. E aí, hoje é treino ou hoje é pro pau? Hoje é, ó, é top 100, top 100 hoje. Ah, eu gostei de ver. Boa prova para vocês, daqui a pouco a gente encontra. Valeu, valeu. A gente sai do Rio, vem para Juiz de Fora, porque está sempre lá no Rio também. Hoje é diferente do jeito que a gente vai correr com a cara, hoje é a direção do nosso cara do dia a dia. A gente amorou o dinheiro, a gente tem curiosidade, a gente tem um lugar aí, um lugar de giro, foi uma meia Maratona para vocês, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Velocidade, vambora! E aí E aí E aí E aí Tá valendo, vambora! Agora é rumo aos subidões, vamo lá! Vamo passando agora a próxima rodoviária, você que não conhece a rodoviária? E falaram que ia fazer frio, acabamos de ver ali 21 graus, frio aonde? Vamo lá, prova que tem aí 1.200 atletas divididos em 3 categorias. Vamo! Vamo lá, vamo lá! 21, 10, 3. Prova também, que faz parte do ranking de corridas de rua de Juiz de Fora, que rola o ano inteiro, tem pontuação, e a galera vem aqui, no pau! Vamo lá, prova aqui, bem em plano. Bora! Vai subir aqui? Não! É aqui ó! Vambora! Atrás desse muro aqui, ó o parque de exposições, já vim muito aqui, ô saudade! Muita festa que eu vim aqui já, hein? Hoje é dia de correr! Bora! Vamo chegando no KM5, a gente já começa a ver muita gente do 10 voltando, ou seja, ali na frente é o retorno deles, e aí vai separar quem vai correr realmente só a meia e quem tá voltando pro 10. Aí ó! Todo mundo tá voltando, é 10! Eu gravo só com a minha GoPro que é fácil! Tá fácil a vida de cameraman, ó! Bora galera! Vambora! Vambora! Aqui vai, boa prova! Tá fácil, né? Pra trazer as melhores imagens pra vocês, sempre! A gente faz de tudo! Vambora! KM6 do percurso novo, novo não, uma pequena alteração, e chegamos na única subida da prova! Quem mora em Juiz de Fora e treina aqui, nem pensa em subida isso aqui! Quem treina aeroplano, vai sentir um pouquinho, mas não é nada espetacular não! Dá uma olhada! Vambora! Vambora! Sirene aberta! É o líder da prova! Vambora! Tá sobrando! Esse é o líder dos 21K, sozinho, ó! O segundo tá longe! KM7 da prova aqui. Chegamos numa região que tá descampada, é porque aqui a área militar, aqui atrás tem o colégio militar, batalhões do exército, e aqui não tem muitos prédios lá atrás, se puderam ver as imagens aí, aqui é uma região mais simples, é a zona norte da cidade, mais afastada do centro, muitas casas simples, mas também muitos condomínios, estou assustado de ver a quantidade de prédios, o pessoal quer sair do centro e está vindo cada vez mais a periferia da cidade, vamos lá, daqui a pouco tem o retorno, antigamente, bora, o retorno era aqui, até o ano passado, agora vamos mais uns 2km, 3km para frente, para poder voltar, ficou muito melhor, porque a passagem lá na largada do Dom Pedro era muito ruim, tinha que atravessar a ponte, davam a sério transtornos, acho que ficou mais rápido assim, será? Vamos ver, o bom de correr, nossas origens, é ver quem a gente é fã em ação, e aí? Guardou? E aí? Toda corrida tem indo e tem volta, dois sentidos que não nos causam revolta, se na ida nós encontramos turbulências, na volta já teremos aprendido de como lidar com o sofrimento, que faz parte do crescimento. Show aí, meu irmão, sucesso para você. A pergunta é, quantas corridas ele tem no currículo? Saca só, quantas? Estou chegando a 470, comecei a correr em 2004, para perder 20kg e deixar os remédios, a farmácia de lado. Minha farmácia agora é aqui, trotando, ajudando os nossos colegas PCDs, e vamos andando brasa. Falou, sucesso para você aí. Nos encontramos daqui a 3 semanas no Rio de novo, como sempre? Se Deus me permitir, estaremos lá. Vamos lá, boa prova, né? Valeu. Valeu. Vamos lá. A gente vem correndo e encontra conterrâneo. Cataguases, é isso aí. Primeira vez na meia de fora, que o prazer de correr com o boi aqui. Vamos lá. Tentar menos de duas horas. Valeu, Cataguases! Vamos lá. A meia de fora aqui tem muita gente de muitas cidades da região. Cataguases, Zubá, Leopoldino, Murié, Astolfo Dutra, e também cidades do estado do Rio de Janeiro. Meus amigos que moram no Rio, Valença, Rio Preto, que é divisa, Três Rios, todo mundo aqui. Tem bastante gente que eu estou gostando de ver. Em 2016, quando eu vim aqui, chegando no retorno, tinha quase ninguém. Olha como tem gente hoje aqui. Valeu, boy. Vamos lá. Valeu. Quilometragem. Valeu, Mar. Todo mundo vem fazer um treino de qualidade para a maratona. Muita gente estreando na meia para tirar aquele frio da barriga, para fazer correr a meia no Rio. Tem todo tipo de gente correndo aqui. O percurso não é bonito, mas a prova é bem feita. Certinho. Vamos lá. Vamos chegando no retorno dos 21. Ó, 57 minutos. Até agora, adendo sobre dois. Vamos ver. Agora é reta final. Vambora. Vamos lá. KM 15 da prova, 1 hora e 20. Ó, Mel. Obedecendo à risca, à estratégia da Nutri, Caroline, Dr. Caio. Tudo certo, hein? Agora falta só seis. Vambora, dentro do previsto, tudo tem agora. Vamos nessa. KM 16, falta só cinco. Muita gente pensando na maratona do Rio, mas a cabeça também está na muralha. Nós encontraremos na muralha. Na muralha, na muralha. Se Deus quiser, em agosto, estaremos lá. Marcão, o chip da muralha está no tênis dele. Para trocar em agosto. Só vai trocar no back-to-back. Excelente. É isso aí, ó. Vai correr a muralha? Nós encontraremos lá. Tarei também lá. Nós também. Nós encontraremos lá. Vamos lá. Celerar. Bora. Só faltam três. Vamos lá. Dentro do previsto, pace médio, 5,31. Tá dando, hein? Torce aí. Vai chegar bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caminho final. Vamos lá. Pensa de 5,33. Falta só um. Bora. Tô cansado, mas vamos nessa. Vamos chegar. Vamos lá. Vamos chegar. Bora. Tão chegando, hein? Vamos lá. Valeu. Parabéns. Vamos lá. Deu! Valeu demais! Fica aí a dica, ó. O chip retornável, já mostrei no canal, ó. Arame de pão. Ó. Tá na mão já. Agora é só entregar, passinho. Acho que é fácil forçar? Cansado, hein? Então, vamos a ela. A medalha de número... 98? Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Tá aqui, ó. Quando a gente vem correr em casa, a gente lembra do início. Quem sempre dá moral pra gente. As melhores fotos de juiz de fora. O japonês voador aí, ó. Super Ação Esportes. Tamo aí. Mais uma. Mais uma? Mais uma. Tá devendo vir pra cá, né? Fogueira eu volto. Tá famoso, tá famoso. Fogueira eu volto. Pode contar. Tamo junto. Alô, Kerole, doutor Caio. Tão fazendo escola, ó. Mostra o que você tá comendo aí. Aí, ó. Mostra? Não, velho. Não, não, não. Mostra o que tá comendo mesmo. Aí, ó. Ó o meu milagroso aí, ó. Ignorando a sua. Tá vendo? Como é que foi? Saiu? Saiu, saiu. Saiu o sub-2. 1,55. Falta a mão. 1,52. E aí? Como é que foi? Fala aí como é que foi. Show, hein? 1,52. É, 1,52. Eu vim nessa prova, conhecia também com você. Minha segunda, minha maratona. Essa é a segunda. A primeira eu fiz pra duas horas e 43 segundos. Muita diferença. E esse ano, 1,52. Treinando e com a orientação aí do programa. Tamo junto aí. Vamos pra próxima aí. Parabéns. E aí? Vem do Rio, até? Vem até do Frio. Cadê o Frio? Não tem frio nenhum. Calor aqui também, mas porra. Felizaço. Saiu tão sonhado o sub-2. Uma prova maravilhosa. Um percurso maneiro. Todo plano. Um ano de prova. A primeira prova foi essa aqui. Dia 2 de junho do ano passado. Quando eu iniciei nesse mundo da corrida. Me apaixonei. E vim aqui. Parabéns. Com o SkyShip 2. Feliz. Continua o treinamento. Agora é maratona. Maratona do Rio. E vamos com tudo. Valeu. Valeu, Silvio. Último registro dos três. Antes de ir pra Conrad. Partiu a Frio do Sul amanhã, então? Amanhã. Amanhã. O que você quiser, irmão. 90HM, 87HM. Nos vemos na maratona do Rio também? Desafio. Desafio. Tamo junto. Boa viagem, boa prova. Valeu. Valeu. O cara que mais corre no Rio vai correr em Ju de Fora. E aí, Tres, como é que foi? Juntos, graças a Deus. Não foi a culpa, graças a Deus. Mas o sol deu uma castigada, hein? Eu avisei, né? Avisou. Break boy avisou. Break boy avisou. E aí, conseguiu fazer um bom tempo? Porque essa prova aqui é rápida. Sim, sim. Foi pra 1,39, deu pra fazer uma corrida de elétrica. Foi pro RPB. O sol nos subiu, o sol nos subiu. Hoje não veio pra guiar, hoje veio pra correr sozinho. Hoje você não tá em casa descansando. Mas guiar também é outra emoção, né? É outra, com certeza. Não tem preço. Não tem preço. É uma sensação única. Eu já prometi que eu vou guiar com vocês em breve. Pode cobrar. Pode lá. Você vai ser bem-vindo lá na equipe lá. Valeu, boy. Obrigado. Parabéns. Obrigado. O mais próximo que eu fiquei no Top 100, ó. Ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Se avisou, eu vim buscar. Tá vendo? Acompanha a informação no canal que vai bem, não vai? Vai bem. Vai bem. Obrigado. Parabéns. Igual você falou, muito boa. Plana. Percurso muito bom. Valeu, obrigado. Te espera no Maratona do Rio. Estamos chegando lá. Estreando 42. Parabéns. Vambora. Obrigado. Valeu. Meus amigos e minhas amigas, tá aí, ó. A minha melhor meia-maratona da vida tinha que ser em casa. Porra. Nascido e criado em Cataguases. Morei 10 anos em Juiz de Fora. Aqui é onde começou o canal. Onde todo mundo começou a conhecer o programa de quilometragem daqui pro mundo. Tinha que ser aqui, né? Vou mais forte pra Maratona do Rio e pro desafio. Agradecer demais a você que nos acompanha. Muita gente na prova, mandando energia positiva. Vai dar sub 2. Vai dar, vai dar. Gostei demais. Valeu, gente. Muito obrigado. Agradecer muito. Mais, muito. Care Club. Equipe Fox. Vini Magalhães. Carol Invalente. Caio Senizio, meu médico. Vanessa Protássio. Sem palavras. Vini Magalhães. Vini Magalhães. Mil quilômetros rodados. Bateu hoje, hein? Vamos juntos pra Maratona do Rio. Espero vocês lá. Hoje foi um treino de luxo no pau. Testando tudo que eu vou fazer na prova. Suplementação. Estratégia. Tudo redondinho. Graças a Deus. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com aquele amigo que quer fazer uma prova simples. Barata. Rápida. Plana. Meia Maratona do Rio de Janeiro tem todo ano. Siga nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem. Usa a nossa hashtag. Programa, quilometragem. Tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de posto semanal. Dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal. É muito importante. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Mostrar a prova, dica de tudo. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim que os vídeos saírem. Tá saindo vídeo direto. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Certo? E aí? Quem será que levou a camisa? Vamos ver o tempo agora aí. Dá pra ver aí? Parabéns! Vou enviar a camisa pra você em breve. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Quer Dio? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.